Discípula Sara, parte 161 Depois de terem pernoitado em Gamala, Jesus e os seus prosseguiram rumo à Afeca, conforme o prometido. Sara, muito alegre, os conduziu por um caminho sombreado que passava justamente pelos seus bem-cuidados bosques. Árvores frondosas cujas madeiras eram comercializadas por artesãos em Jerusalém. Cuidamos da reflorestação deste bosque desde que meu marido era vivo. E aquele pomar também é meu. Tenho coisas demais, dinheiro demais, e sempre nos perguntamos, para quem ficará tudo isso? Nosso casamento foi estéreo, Senhor. Por isso, meu desejo de ficar com um menino. Cuidamos com tanto cuidado a propriedade, e quem herdará nossas coisas? Com bondade, Jesus a advertiu. Tu te preocupas com tuas plantas e bosques. Achas que terão algum valor na outra vida? Corrija o teu pensamento. No inferno, o ódio cega a todos. No purgatório, a sede de restauração anula qualquer pensamento. E no limbo, a feliz espera não pode ser profanada por nenhuma aflição. A terra agora ficou bem longe, com todas as suas misérias. E os justos que entram no céu, ao contemplarem a Deus, creis que lhes falte alguma coisa? Algo que deixou na terra? Como poderia o dia ter saudade da lamparina, ao ser iluminado pelo grande sol? Ah não, pensava no herdeiro para continuar. Para continuar a gozar de tuas riquezas, e encontrar nelas obstáculos para se tornar perfeito. O maior empecilho para ficares com o menino é justamente este. O teu coração. Alfeu é um triste inocente que, pelo seu sofrimento, é muito amado por Deus. Se fazes dele um avarento, um cobiçoso, estarias privando-o dessa predileção de Deus. Cuida primeiro de ti mesma, despoja-te dessa humanidade que te deprime, e então merecerás ser mãe. Mãe não é só quem gera, mas quem cuida, sobretudo daquilo que não morrerá jamais, o Espírito. Entendi, Senhor, perdi o menino. Não foi-lhe dito isso. Que teu desejo te leve à santidade, e Deus te ouvirá. Há muitos órfãos no mundo. Chegaram à Afeca, cidade rural, porém muito próspera, situada num ponto estratégico de comércio. A casa de Sara, na praça, era ocupada no andar de baixo, por um enorme empório, gerenciado por um velho narigudo, que naquele momento esbravejava com um comprador. Samuel chama Elias e Felipe e entra para falar comigo, disse Sara, muito brava, ao seu servo. Depois convidou a todos que entrassem no amplo pátio nos fundos da casa. Duas servas a saudaram. Algo de novo aconteceu por aqui? Perguntou ela. E as duas lhe deram notícias não muito boas. O burro havia quebrado sua estimada roseira, presente do falecido esposo, e Sara suspirou fundo. O servo Elias havia caído do muro e se machucado bastante, o que deixou o velho Samuel raivoso sem o seu ajudante. Elias está sofrendo muito e ficará aleijado. E tu, patroa, foste bem na viagem? Feliz como jamais imaginei, voltei com o rabi da Galileia. Preparai os quartos e o terraço de cima. Entra, mestre. Ao sair para dar suas ordens, Jesus pediu aos apóstolos que fossem preparar os ânimos na cidade. Iria falar mais tarde. Jesus mandou que Elias viesse até ele. Mas as condições do pobre coitado não permitiam. Suas pernas necrosadas pela gangrena estavam intocáveis e pretas. mas Jesus insistiu e enquanto argumentavam que seria impossível se levantar, eis que surgiu Elias correndo pela sala. Louvado seja o rei de Israel, eu tive fé e obedeci. O santo não pode mentir. Pus os pés no chão e já não doíam. Então corri. Deus não engana quem nele crê. Levanta, homem. Poucos têm a tua fé. De quem a recebeste? Teus discípulos estiveram por aqui e muitos os ouviram. O velho Samuel, como o bom judeu, não se convenceu. É magia, é magia. E citando as escrituras, lá se foi, escandalizado como se tivesse visto um demônio. Não o punas, mestre. Ele está velho e sempre creu assim. Não te preocupes. Se tivesse que punir a todos, não, eu sei esperar. No final da tarde, Jesus falou da soleira da casa de Sara. A multidão, bem variada, era mais curiosa do que atenta. A maior parte eram pessoas de passagem, mercadores e peregrinos que transitavam pela cidade. A princípio, foi apenas um diálogo entre eles. Porém, as discordâncias entre cultos e raças acabaram em acirradas discussões. Um hebreu entrou na briga com o sírio fenício que acreditava que Jesus era o esperado das nações. Ouvir as suas palavras e visto os seus milagres. E o judeu, citando as escrituras, não conseguiu convencê-lo. Os contra Jesus gritavam, Beuzebú está o ajudando, é um pobre mendigo. Os que acreditavam nele refutavam, os sábios são pobres porque são honestos. Não vivem paramentados de ouro e cheios de prepotência como vossos rabis e sacerdotes. E a troca de insultos começou. Um samaritano bem vestido, com franjas e braceletes, gritou das margens da multidão. Vós, hebreus, fizestes o templo. Muito lindo. Um sepulcro cheio de podridão, mesmo recoberto de ouro e mármores preciosos. Os judeus se indignaram. Expulsai-o, é um imundo. Jesus não expulsa ninguém. Parem por ordem, começou a pregação. O povo no deserto se rebelou contra Deus pela falta de água. Blasfemaram contra Moisés e contra Arão por ser um inútil sacerdote. E eles foram exigir de Deus um milagre para acabar com a murmuração. Ainda que não fosse obrigado a atender uma exigência insolente, o Senhor ordenou que pegassem a vara de Arão que havia florescido e fossem bater na rocha para que desse água aos homens e animais. Eles foram, mas sem terem acreditado completamente. A rocha golpeada abriu-se e verteu tanta água que saciou todo o povo. Esta água foi chamada de água da contradição, pois fora justamente naquele lugar que os israelitas preguejaram contra Deus. O mais infiel havia sido justamente a Arão que morreu sem entrar na terra prometida. Até hoje este povo murmura contra o Senhor. Acreditam ser ele o causador do domínio opressor de Roma e a mim gritam faze-te rei e liberta-nos. Mas de que libertação eles falam? Das desventuras materiais? A verdadeira libertação encontra-se ao alcance deles. Por piedade de vós, israelitas, vos ajudarei a compreender quem sou eu nas escrituras. O Altíssimo mandou que Moisés e Arão fossem falar à pedra que jorrasse rios de água e frisou pega a vara nascida da estirpe de Gessé na qual nasceu um broto. E com este broto admirável sobre o qual posará o Espírito do Senhor golpeia a pedra de Israel para que jorre água abundante para sua salvação. Este broto é verbo encarnado. o Messias enviado para falar à rocha que se abrisse para que o povo acolhesse as águas de seu Cristo. Mas Israel não quer dessa água viva, principalmente seus grandes, contra os quais a vara florida pelo poder divino bate e fala inutilmente. Por isso estou no meio de vós, como sinal de contradição e serei julgados conforme souberdes me compreender. Aos outros que não são do povo eleito, eu digo, a casa de Deus, evitada pelos filhos de seu povo, está aberta para os que procuram a luz. Vinde e segui-me, sou um sinal para todas as nações. Quem me amar será salvo. Irei a Judéia e ficarei bastante por lá, mas não conseguirei mudar a pedra de seus corações. Não mudarão, nem mesmo quando o sangue cair sobre a pedra. pois vos digo que o sangue que derrubareis com alegria fique por lá, como o vosso troféu de vitória. Virá o dia em que compreendereis o castigo e qual era a verdadeira salvação que vos foi oferecida. Vamos! Na despedida, Sara se ajoelhou. Deixarei tudo com Samuel para seguir-te, mestre. Assim provarei que sei desapegar-me das riquezas. Usarei do dinheiro arrecadado em favor de teus pobres. Por enquanto te entrego isto. E lhe deu uma bolsa cheia de moedas. Fizeste muito progresso em poucas horas, Sara. Foi Simão Pedro. Ele se humilhou e me confessou que também era como eu, mas se esforça para tornar-se cada vez melhor. Fostes inclinada para a justiça, que Deus esteja sempre contigo.